No programa Café com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai enfrentar com coragem dois dos principais problemas da saúde pública, a superlotação nos prontos-socorros e a falta de leitos nos hospitais. A ação, segundo a Presidenta, vai começar por 11 hospitais de referência em 9 capitais. Para esse programa dar certo, precisamos melhorar a gestão dos hospitais e o treinamento das equipes. E para isso, vamos contar com a parceria dos melhores hospitais do país, aqueles que são chamados hospitais de excelência. Mas a gente sabe que não se resolve o problema da qualidade do atendimento somente melhorando os prontos-socorros. Então, o SOS Emergências estará integrado a outras ações do programa Saúde Toda Hora, que prevê investimentos de R$ 18,8 bilhões até 2014. Esses recursos vão para a rede do SAMU, para as UPAs 24 Horas, que são as unidades de pronto atendimento, também serão utilizados para ampliação de leitos de UTI. Ainda durante o programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o atendimento médico domiciliar. O programa Melhor em Casa vai oferecer segurança e cuidado do hospital no lar. O paciente vai ter o carinho da família, além de diminuir o risco de infecção. Nós vamos atender em suas próprias casas os doentes crônicos, os pacientes que estão em recuperação de cirurgias e as pessoas em processo de reabilitação motora. Para implantar esse programa, nós vamos investir R$ 1 bilhão até 2014. Serão contratadas mil equipes de atenção domiciliar e mais 400 equipes de apoio. Os governos estaduais e as prefeituras serão nossos queridos parceiros, porque um programa dessa dimensão, ele precisa de uma ação integrada. Eles é que vão selecionar, contratar e coordenar o trabalho das equipes do Melhor em Casa. Quando as mil equipes estiverem habilitadas, nós vamos conseguir atender 60 mil pacientes em suas casas em todo o Brasil. Agora, tem uma coisa importante. Os médicos dos hospitais vão indicar o tratamento domiciliar, dependendo do caso de cada paciente. Mas a opção de aderir ao programa será sempre do paciente e de sua família. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito. E dos 190 milhões de brasileiros, 145 milhões dependem do SUS.